Oi, amados e amadas, estamos aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado por você estar assistindo as palavras sobre mulheres extraordinárias. Eu estou muito feliz por poder estar compartilhando com vocês esse estudo. E hoje o nosso tema é o chamado de Maria, essa mulher extraordinária, essa realmente é extraordinária. A mãe do nosso Salvador, que por coincidência também é o meu nome. Então, Maria morava numa cidade muito pequena chamada Nazaré. Ela era muito jovem, o seu nome em hebraico é Miriam, Maria é no grego. E ela estava comprometida com um jovem chamado José. Ambos eram da casa de Davi. E antes de nós continuarmos, nós vamos ler aqui na palavra de Deus, em Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 30 e depois o 38. Vamos para a leitura. Diz assim... E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Diz-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, a sua velhice. E este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Agora eu vou pular aqui para o 38, que diz, Diz-se então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja bem, como o anjo, ele não marca, não vai marcar horário, ele apareceu. E Maria, ela ficou assustada naquele momento, se perguntando o que seria aquilo, por que aquela saudação. Bem, ela foi agraciada. Veja bem, é como se Deus estivesse procurando alguém. Naquela época, existiam muitas virgens ali em Nazaré. Mas quem foi que achou graça diante de Deus? Maria. Com certeza, muitas vezes, Deus está procurando pessoas para que ele cumpra o seu propósito. E ele diz que Maria achou graça diante de Deus. Porque o coração de Maria tinha algo que agradou o Senhor. Tinha algo que captou a atenção de Deus ali para ela, naquele lugar. Poderia ter sido outra virgem? Sim, existiam muitas virgens ali naquele lugar. E Maria era muito jovem também. Mas, deixa eu dizer para você, Maria foi achada. No meio de tantas jovens. E Maria estava ali, na história. Era um momento em que Deus estaria ali, trazendo o seu filho ao mundo. Mas ele precisava de uma cooperação de alguém. E esse alguém foi Maria. Foi o chamado dela naquele momento. Maria fez parte do maior mover de toda a história da humanidade. Você sabe o que é isso? Deus estava cumprindo o seu plano, que desde a fundação do mundo, ele já tinha planejado. E ele achou Maria. Mas ela estava disponível. Ela teve disposição. Quando Deus a achou. Mas e nós? E você? Se você for achado por Deus, você tem disposição? Você tem disponibilidade de aceitar o chamado do Senhor? De aceitar o propósito, o plano de Deus? Deus estava à procura de alguém e ele achou. E ele anda à procura de alguém. Ele anda à procura de pessoas. Que possa cumprir o propósito dele. Maria abriu mão dos seus planos. Maria abriu mão da sua vida. Ela podia ter outros planos. Ela poderia. Ela estava noiva de José. Mas talvez o casamento não fosse nem para agora. Estavam comprometidos. Mas imediatamente aquele casamento teve que acontecer. E outra coisa. Você acha que foi fácil para Maria ficar grávida? Ela não tinha marido. Sabe o que esperava ela? A morte. Só isso. Sabe o que mais? Vergonha. Sabe o que mais? Juízo. Muita gente falando. E ela abriu mão de tudo isso. Da sua reputação. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão da nossa reputação para cumprir o plano do Senhor? Por isso essa mulher foi e é uma grande mulher para que nós sigamos os seus passos. Vejamos bem. Uma outra coisa bastante interessante aqui. No versículo 38 que diz. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes quando Deus nos chama, Ele não conta toda a história. Ele não vai dizer o que vai acontecer. depois dali. Ele não chama. Quando eu fui chamada, eu era muito jovem. Sabe o que eu fiz? Eu queria ir logo para a escola bíblica. Eu disse, pasto Neri. Eu cresci lá, né? Aceitei Jesus lá na igreja de pasto Neri. E eu disse, pasto Neri, eu vou para a escola bíblica. Eu só tinha 16 anos. E ele me chamou com muita calma. Não é assim, né? Era muito jovem. Maria aqui também, muito jovem. O Senhor não conta o fim da história. Assim como ele não falou para mim qual era esse propósito. Eu, de repente, queria logo ir, queria logo fazer. Maria também aconteceu isso. Mas ela se colocou à disposição, mesmo não sabendo o que ia acontecer. Será que ela ia casar com José? Como que seria isso? Até ela perguntou. Não porque ela não tivesse confiança em Deus. Mas porque ela teve uma curiosidade. Mas no final, quando o anjo falou, olha, vai ter a cooperação. É Deus que vai fazer. Porque não seria fácil ter um filho sendo virgem. Então ela teve aquela... Ela queria saber. Mas não por insegurança. E no final ela disse, cumpra-se em mim. Eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Quantos de nós estamos dispostos a dizer sim para Deus, sem saber o final da história? Muitos de nós, nós queremos dizer sim, mas quando nós sabemos o que vai acontecer. Ah, como é que é o final? Sim. Então eu digo sim, mas Maria não. É por isso que esse chamado é tão interessante e tão importante. Ele é como se fosse um ministério em casa. Pastora, mas ministério em casa? É, ministério em casa. Chamado para dar luz ao Filho de Deus. Ela cuidou, ela criou, ela educou. Você tem dúvida disso? Nós podemos ler aqui no próprio livro de Lucas, não vamos ler mais, você conhece a história. Quando eles foram a Jerusalém, Jesus já tinha 12 anos. E eles retornaram, quando eles retornaram, sentiram falta de Jesus, já tinham dado um dia. Maria retornou a Jerusalém, desculpa. Passou três dias procurando. Terceiro dia, sabe onde Jesus estava? Vocês não acreditam. Entre os doutores, respondendo perguntas, fazendo perguntas, conversando com os doutores. Você tem dúvida que Maria cumpriu o seu ministério? Quando ela disse, aqui está a sua serva, ela estava falando sério? Você tem dúvida disso? Olhe para Jesus. Naquela época, existia uma educação formal a partir dos 12 anos. Mas até 12 anos, a criança era educada em casa. Então Maria fez um ótimo trabalho. Sabe o que nós nos preocupamos? Muitas vezes de ter um chamado formal, de ter uma carteira. Você não precisa. Você não precisa disso. O chamado é pessoal. E muitas mulheres ficam preocupadas porque não tem carteirinha de pastora. Porque muitas vezes são pastores. Não são líderes. Mas existe o ministério em casa. É o ministério de educar os filhos. É o ministério de trazer o coração dos filhos para o Senhor. É o ministério de mostrar o caminho correto. De mostrar a palavra de Deus para os seus filhos. O chamado não é só uma questão de fé, queridos. O chamado também é amor. Maria teve muito amor pelas coisas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Quando Jesus perguntou a Pedro, lá no finalzinho do capítulo de João, ele disse Pedro, tu me amas? Hum, é, amo. Segunda vez, amo. Terceira vez. Eu amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus, as três vezes, falou a mesma coisa, apacenta os meus cordeirinhos. Então, chamado não é só fé. É amor pelas coisas de Deus. É amor pelo que Deus gosta, pelo que Deus ama. E Maria tinha o Filho de Deus nas suas mãos. Ela tinha que fazer um ótimo trabalho. E ela fez. E ela cumpriu o seu chamado. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Você pode cumprir o propósito de Deus aí onde você está. Onde Deus te colocou. Você não precisa ficar pensando onde eu queria estar. Onde eu poderia estar. Onde eu vi que alguém está. Não. O teu chamado é pessoal. Você pode cumprir o propósito de Deus aonde você está nas coisas simples. Nas coisas simples da vida. O Senhor quer que você floresça. O Senhor quer cumprir o seu propósito. Cumpra o propósito de Deus aonde você está. Maria teve um coração obediente. Maria teve um coração disposto. E Maria teve um coração com disponibilidade de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E abraçar o Filho de Deus. E uma coisa muito bonita da vida de Maria. A Bíblia diz que todas as coisas ela guardava onde? No seu coração. Maria não precisava aparecer para as pessoas. Olha, eu sou a mãe de Jesus. Olha, não, não precisava. Olhem para mim. Ela não precisava disso. Pelo contrário, ela vivia no anonimato. Ela esteve com Jesus, com o seu filho, desde o seu nascimento. Ela viveu a sua história. Ela viveu a sua morte. Ela viveu a sua ressurreição. E ela estava no cenáculo com os doze e com os irmãos de Jesus. Leia lá. Então ela foi até o final. E deixa eu dizer, ela não educou só Jesus. Ela tem um filho que escreveu um livro chamado Tiago e um outro que escreveu Judas. Irmãos do Senhor. Então ela fez um ótimo trabalho. Que nós também possamos pegar o chamado do Senhor, abraçar esse chamado, Abraçar esse propósito de todo o nosso coração, com todo o nosso amor. E fazemos também um ótimo trabalho para ele. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.